31% a mais do que no ano anterior. Os cinco sujeitos mais ricos do planeta possuem agora bens pessoais superiores aos 100 bilhões de dólares, uma riqueza doceana num planeta onde há tanta miséria e tantas necessidades. Se alguma vez tinha surgido a esperança de que esta pandemia nos levasse de algum modo ao mundo melhor, a realidade nos mostra que foi mera ilusão, porque a maioria é cada vez mais pobre e o punhado de ricos é cada vez mais poderoso. O mundo vive e sofre um sistema nefasto, onde quem nada em ouro estabelece as regras de jogo. A península de Guanacabibes é um dos lugares mais belos de Cuba. Sua posição geográfica privilegiada, o estado de conservação de seus ecossistemas e o trabalho dos cientistas cubanos na identificação e proteção de espécies fazem com que esse Parque Nacional seja ideal para a observação de aves.